Oi pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui naquele sistema unboxing, só que unboxing como a gente já falou é fake né, porque essa caixa aqui já foi aberta, aliás foi nós que colocamos as coisas aqui dentro, mas é o seguinte, aqui é mais uma parte da coleção de pedra, a gente já mostrou a coleção do Ranger Azul né, hoje a gente vai mostrar essa aqui que é meio comunitária digamos assim, ó que chique, eu também faz tempo que eu não abri isso aqui, não lembro bem o que tem aqui dentro, mas vamos vendo aqui uma por uma, ó, isso aqui é um geodo pequenininho, pedra talco aqui por fora, e uns cristais bem bonitinhos aqui por dentro, vamos ver se pega o foco, aqui ó, pegou o foco, eles tem cristal de quartos, facetato, hoje tá dando bem pra ver o brilho, é por causa da iluminação aqui, luz do sol né, eles, eu não sei se vai sair na imagem, dentro deles tem umas manchinhas pretas, esse aqui especificamente as manchas pretas estão dentro do cristal, eu acho que não é rutilo, porque o que eu vejo na internet do pessoal aí, é diferente o rutilo, é uma manchinha preta, se alguém souber o que que é, não sei se é uma tal de, é, ah esqueci o nome agora, eu não lembro, já vi algum pessoal falando, e se alguém souber, pode colocar nos comentários aí, legal isso aqui, eu gostei E aí E aí Obrigado.